G-g-g-g-g-g-g-g-gGA Save the World Nowadays G-g-g-g-gored Save the World Hey, oh, oh! Sentação fora do normal Hey, sentação fora do normal We are the Farmers Fala aí galera, beleza? Aqui tem o Focal Tavinho E bom galera, isso é tudo bem pra vocês mais um vídeo É, se não me engano, é o episódio do décimo quarto E no nosso último episódio a gente fez essa super mega hiper farm de ouro E bom, eu arrumei ela aqui, dei um nome pro nosso bichinho pra ele não sumir E bom, eu fiz essa plataforma pra gente poder spawnar mais mobs lá pra gente tá fazendo o teste E hoje eu vou fazer um teste de quanto a gente consegue em alguns minutos Eu vou aqui desbloquear o meu celular E vou colocá-lo no cronômetro Eu vou fazer aqui, tipo, alguns minutos E vou ver quantos de itens a gente vai conseguir, beleza? Então, vamos lá que eu vou, a hora que eu bati no bichinho aqui Eu vou iniciar o cronômetro, acho que eu vou fazer em uma hora Em uma hora, beleza? Vamos lá então e partiu Nossa galera, é muito... E galera, voltei aqui galera E vocês não tem noção do que é isso galera Olha os meus níveis de XP, mano Em uma hora 105 de XP, mano E olha pra isso daqui, velho Mano Quanto esses baús tá cheio de espada Mano, mas vocês não... Olha... Não, eu vou pegar esses pepitas aqui, mano Velho, essa é a melhor farm do mundo de ouro mesmo Para, pega essas pepitas aqui Vamos transformar ela tudo em barra Mano, galera, olha pra isso daqui, mano Olha pra isso aqui, velho Olha isso aqui Meu Deus, galera Sensacional essa farm, galera Sensacional Mas galera, esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E se vocês gostaram da nossa super mega hiper farm de XP Que dá... Pack Que dá 70 blocos de ouro em uma hora Já sabe, deixa o seu like pra isso 70 blocos em uma hora E 105 níveis de XP É muita coisa Então se vocês... Já deixa o seu like E também se inscreve no canal Se você não for inscrito Adicione aos favoritos E... Compartilhe para seus amigos aí Que eles vão gostar dessa farm Compartilhe o outro vídeo Que o ensinante tá fazendo Essa farm também Que é muito... É muito épico, galera 105 níveis de XP E 70 blocos de ouro Em uma hora, mano Sabe o que é isso? Vai ser beacon pra caramba, velho Muito beacon Você tá ligado que já vou transformar aquele beacon meu ali Que eu tenho de ferro Em algumas partes deles de ouro Pra que eu tô precisando de ferro Então já tá ligado Então Fiquem bem Um abraço E falou e fui E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau